Às vezes eu acho que eu sou o Felipe Neto de 2010 do yoga, sabe? O cara que só reclamava, crepúsquio, é porra, blá 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 Mas as pessoas me pedem por isso, certo? Certo Porque eu tava aqui agora gravando a aula do curso Raja Yoga Revolução de Cis, se você não sabe o que que é, é a prática tradicional de yoga! Veja bem, yoga de verdade como meditação, como estudo dos chastras, tarará tá tá Aí me veio umas notícias de uns retiros que as pessoas tão fazendo Retiro sagrado feminino, sagrado masculino, sagrado intermédio, sagrado raio que eu parta E eu fiquei me perguntando se as pessoas sabem o que significa retiro Qual é o propósito, pra que serve, qual é a utilidade desse negócio E antes de eu gravar a minha aula, eu vou falar disso pra vocês Porque é o meu jeito de extravasar o meu inconformismo Vocês tão pensando que o Matheus, que ele é todo calminho, tá? Olha só essa foto do Matheus Meditão, que bonitinho, ó Que ele não tá puto com essas coisas? Você não tá puto com essas coisas também? Você não fica puto com essas coisas também? Sim Tá vendo? Tá vendo? Mesmo o cara calmo fica descontrolado com essas coisas Porque, mano, o que que tem a pessoa a fazer qualquer gororoba e chamar de retiro? Tem nada O problema é que ela só vai reforçar as mesmas amarras, vícios e delusões do ego Que a levaram ao sofrimento Que fizeram que ela buscasse um retiro pra começo de conversa Então vamos entender positivo e negativamente O que significa, pra que serve, como faz um retiro de verdade E por que que essas coisas que as pessoas tão vendendo por aí Não são retiros São férias E tá tudo bem tirar férias Seja bem-vindo, bem-vinda Se você tá no canal antigo, saiba A gente ama e tem uma super nostalgia pra esse canal Foi esse cara aqui que fez a gente desistir desse canal pra ir pro outro canal Culpa eu, Douglas Nós estamos de mudança, esses são os últimos vídeos aqui Então vai lá pro nosso novo canal, Louca Sabedoria Todos os conteúdos daqui, até inclusive o clube de membros já foi transferido pro outro canal Então se você acredita nesse trabalho nosso, deixa seu joinha Seu comentário, sua crítica, sua sugestão e tudo mais Mas vai lá no novo canal conferir Eu fiz toda essa abertura raivosa Mas a ideia desse canal e do outro, do nosso trabalho com a Revolução de Si É mostrar caminhos pelos quais a gente possa ser eficientemente lúcidos e livres aos poucos de sofrimento Então se você tá afim de entender a consciência humana, a filosofia, a meditação mística de uma forma séria Acompanha aqui a gente E vamos falar um pouquinho sobre retiro Eu canso de dizer pra vocês que eu sou um praticante de vias tradicionais Dentre as quais o Vedanta de Ramakrishna A Kriya Yoga de Lahiri Mahajaya E o Tantra, Shaiva Shakti Da Sarvamnaya Sampradaya Com o meu guru, Acharya Timarsina E os mestres dele, né? Primitieta e tal Que remontam, segundo Acharya Ji Ao Rishi Maudgalya Esse cara aqui Milhares de anos atrás Embora a tradição meditativa No Yoga, no Sankhya, no Tantra, no Vedanta, no Budismo, no Jainismo Todas essas coisas que inventaram meditação Inventaram pra pessoas que saiam do mundo, iam pra floresta e tal Abdicassem da vida humana Pra poder fazer sua prática e sua busca por Deus Sua busca por felicidade Pra maior parte de nós hoje em dia isso não é possível E a gente hoje pratica como chefes e chefas de família sadhana Muito graças ao Yogirade Graças a Thakur Maharaj Então, Sri Ramakrishna e Lahiri Mahajaya Porque os dois abriram esses conhecimentos Do Vedanta e do Yoga Pro mundo leigo Lahiri Mahajaya ainda mais porque Ensinava pra qualquer pessoa que lhe pedisse iniciação Fossem hindus De qualquer casta Fossem muçulmanos Ou cristãos indianos Fossem até ingleses colonizadores da época Então se a gente pratica Yoga hoje A gente deve muito ao Yogirade Ambos Lahiri Mahajaya e Sri Ramakrishna Diziam Não tem problema nenhum você viver no mundo Ter teu trabalho Se você fizer sua prática todo dia E tentar viver como uma pessoa boa A coisa é De vez em quando você precisa fazer um retiro Gui, o que é então um retiro? A palavra explica-se, né? É você se retirar da sua vida ordinária Pra contemplar Pra olhar de fora as suas escolhas Seus hábitos, seus pensamentos Pra intensificar a sua prática Pra aprofundar nesse alto trabalho Então um retiro necessariamente Pressupõe maior disciplina e rigor na prática Ele precisa de uma estrutura metodológica Fica parecendo que eu sou só um chato ranzinza Mas O que as pessoas hoje estão oferecendo Como retiros São Quando muito Workshops e cursos Em ambientes recreativos Praia, cachoeira Rio, lago, o que seja E a nossa sociedade Tão acelerada Desesperada E despreparada Pra olhar pra si mesmo Que está Chama qualquer escape De retiro E qualquer coisa Vira qualquer coisa Ah, Gui, para de ser chato Qual que é o problema disso? O problema é que você não vai ter efeito Do retiro O problema é isso Que é isso que as pessoas estão chamando de retiro Na verdade São férias Com algum conhecimento Enfiado no meio Então quando você Reúne Como eu vi esses dias Um grupo de gente sarada Pra ficar dançando Numa lancha Numa lagoa linda Num lugar cheio de natureza O nome disso não é retiro O nome disso é férias Coletiva Excursão Tem na CVC E um monte de outras agências de viagem Ai, mas tem aula de yoga junto Sim É uma excursão com yoga Fim Ah, mas Guilherme Matheus, quando você está na Unilus? Guardado Desligado É Você pode mexer nele Quando você está ali dentro do campus? Não Não Você pode comer a hora que você quiser? Você pode ir dormir a hora que você bem entender? Também não É Você pode, aliás, dar descaga a qualquer hora do dia Não Tem uma disciplina imposta Você vai entrar num outro modo de vida Imposto por uma disciplina de um lugar E no caso de Nazaré Unilus Embora eu, a Monja Coen, o professor Marcos E vários outros professores Somos todos professores de coisas muito diferentes lá E cada um desse eu retiro a sua maneira A gente segue, inclusive, o organograma do lugar Porque existe uma harmonia rítmica imposta naquilo Quando a gente vai fazer retiro de giro sufi Lá no Rosa de Nazaré Pertinho de Nazaré Unilus Mas outra pegada É um retiro sufi Cara, é no alto de uma montanha Se o teu carro não é bom pra subir Se prepara que você vai destruir ele Eu destruí alguns carros indo pra lá Que é uma estradinha de tela cretina É um dos lugares mais bonitos e pacíficos E espiritualmente potentes Que eu já pisei na vida E eu não tô nem considerando só o Brasil Tô falando de lugares que eu fui na vida A Rosa e o Dino Tem vídeo com eles Fazer um trabalho primoroso De novo, a comida é ótima Mas você vai pra lá Pra fazer prática Você tem que acordar cedo Praticar Fazer giro Ah, assim, foi o que eu sempre Fiquei espantado, né? Teve uma vez um menino Foi pra lá pra aprender giro sufi Isso que, assim, na época Era um ritmo que a Maria Rosa impunha Era muito mais intenso, assim Você fazia seis sessões de giro no dia Era bem intenso, assim Sessões de meia hora, quarenta minutos Hoje tá bem mais brando E tava lotado e tal Aí teve um menino que falou assim Ah, não, eu vou ficar no quarto Porque eu entendi que a minha prática do sufismo É muito mais teórica do que prática Qualquer shake, o suf ia bater com a cabeça na parede Qualquer místico ia dar com a cabeça na parede Porque não existe mística teórica A via mística é Um trabalho integral Tudo é prática Lavar a louça é prática Acordar cedo é prática Fazer o giro é prática Estudar os textos sufis é prática Ficar em silêncio é prática Observar suas emoções Deixar você ser cozido Num monte de atividades Que você não tá afim de fazer Tudo isso é prática E aí, eu me preocupo Com essa história toda De ficar fazendo retiros Pro sagrado isso e sagrado aquilo Por quê? Porque primeiro são ideias baseadas em estudos muito frágeis Vivências muito pífias Sem nenhum ancoramento Nem na tradição e nem na ciência As pessoas inventam dinâmicas Tiradas da psicologia, do cultismo e tal Pra que as pessoas se sintam integradas Pra que as pessoas se sintam bem E tudo isso por quê? As pessoas estão desconectadas do corpo Desconectadas da mente Desconectadas uns dos outros Aí, elas vão pra qualquer lugar bonito Pra poder gastar o seu dinheiro Passando um tempo em silêncio Em comunhão com a natureza Aí faz um pouco de yoga E tudo isso é muito precioso Muito verdadeiro Mas isso não transforma definitivamente a consciência É uma anestesia venenosa Você vai pra lá pra se sentir Ah, em conexão com o sagrado E aí você vai pra isso pra se sentir especial Pra se sentir diferente Pra se sentir melhor Retiro não é um lugar pra você Insuflar o seu egginho Se sentindo especial Porque você tá com um monte de gente bacana Retiro é um lugar pra você ser torcido Igual um pano de chão Que precisa ser escorrido De suas misérias E das suas cracas Ai, Guilherme Mas eu gosto de fazer um retiro Levinho Isso é retiro! Isso é férias! Ai, Guilherme Mas é muito pesado assim Eu não quero então Então vai procurar entretenimento espiritual E não yoga Não meditação Não sadhana Porque toda transformação verdadeira Dói, demora e dá trabalho Essa é uma das razões, inclusive Do porquê as pessoas Tão indo atrás de entorpecentes e drogas Como mecanismo de autoconhecimento Fatalmente Até as mais sagradas das substâncias Vão ser pervertidas Se a sua ideia é achar Que alguma coisa externa Vai te transformar Sem um trabalho interno Muito profundo E não importa quanto dinheiro você tenha Olha, se tem um negócio que eu venho vendo ao longo dos anos É gente com dinheiro que depois de conquistar dinheiro De conquistar alguma fama, algum reconhecimento Agora querem o entretenimento espiritual Porque precisam do extraordinário Querem, sabe, o metafísico A parada é que Essas pessoas ficam acumulando iniciações Acumulando pseudo conhecimentos Acumulando experiências Internas e externas De cunho superficial E elas começam a achar Que elas estão extremamente desenvolvidas Porque na verdade Elas estão acumulando Conteúdo Mas não estão praticando nada Se acumula iniciações Eu vejo assim É muito assustador ver O tanto de gente Acumulando iniciação espiritual Como se isso fosse uma espécie de Amuleto Uma espécie de símbolo distintivo Ah, eu tenho iniciação com Dalini Yoga Cria Yoga Bhakti Yoga Beleza, você faz qual? Quanto tempo dura essa prática? Ah, eu faço meia hora De cada uma assim E eu separo na semana Um dia eu faço Sabe? Não existe possibilidade de transformação assim Ai, Guilherme Como você é duro Como você é mau Então Você quer autoconhecimento Ou você quer autoindulgência Ou indulgência da minha parte Você quer de fato Transformação Ou você quer assada Porque, olha Dos professores sérios que eu conheço Acho que eu tenho sido o mais indulgente de todos Ai, você está se colocando no lugar de professores sérios Eu sou professor E eu tento ser sério E eu toda hora falo sobre você Não precisar renunciar a sua família Nem os seus prazeres Nem o seu trabalho Nem o sexo Nem o dinheiro Para você ter moderação com isso As vias mais rigorosas Vão falar o que, Matheus? Abre mão, né? O que mais? Tipo Olha Vai ter uma hora que O que? Tem uma hora que o que? Não sei Não dá para prestar atenção nenhuma Tem uma hora que você tem que escolher Entre o que? Samsara Yoga ou bhoga O que é yoga e bhoga? Yoga é essa busca do caminho espiritual Busca por libertação e tal União União perfeita E bhoga é desfrute Ficar no mundo Fazer farra É O tantra ainda é mais indulgente Que a maior parte dos caminhos Porque vai dizer Olha, dá para ter Uma certa medida de bhoga De desfrute E outra medida de yoga Mas gente As vias mais rigorosas Vão dizer que quanto mais fundo Você for no caminho Mais você vai ter que abrir mão do resto Eu nem estou dizendo isso Eu estou dizendo para você parar de De brincar de ser espiritualizado Seja mais sério Chama as coisas pelos nomes que elas têm Você vai tirar um final de semana Para praticar yoga Num curso com os amigos Você não vai fazer retiro Você vai Sei lá Fazer Um curso De hatha yoga Você não vai se tornar Um yogi Você não é um yogi Porque você faz hatha yoga Na academia Duas vezes por semana Você não é um místico Porque você leu Sei lá A noite escura da alma Uma vez Porque ser algo É fazer daquilo O seu modo de viver De pensar De responder ao mundo Não é que você medita Duas vezes por semana Com o curso online Da monja Kuen Que você é budista A monja é ótima Mas isso não faz de você budista Não superficializa as coisas Não banaliza as coisas Porque senão os resultados Que você vai obter das coisas Serão resultados banais E na boa Sagrado feminino Sagrado masculino É Eu ia falar um monte de palavrão agora Deixa eu me conter Desculpa Mas Boa parte das pessoas Que estão fazendo esses discursos Inclusive de sagrado masculino Aí é pra me matar Porque O sagrado feminino Foi todo um esforço Das buscadoras Sérias ou não Místicas Mulheres De reintroduzir a mulher A dignidade do seu espaço Pra poder praticar a mística Porque ao longo de séculos Elas não tiveram esse espaço Por exemplo Santa Teresa d'Ávila Sem dúvida Foi a mestra espiritual De São João da Cruz Mas era dito o contrário Que ela era discípula dele Ou que ela era a mãe espiritual dele Porque jamais se admitiria Que um escolástico Da envergadura De São João da Cruz Pudesse ter uma mulher idosa Como mestra espiritual Na Europa medieval Então o sagrado feminino Vem pra resgatar Esse lugar de dignidade Da mulher Dentro do caminho E da busca Agora o sagrado masculino É pra quê? Pra homem Para ter sua masculinidade Frágil, ferida Ai meu Deus do céu Coitado de mim Que não sei mais ser homem Ah, presta atenção cara Vai meditar Vai carpir terra Vai caçar o que fazer Tô sem paciência Ooooooooo Ooooo